Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui os tão aguardados requisitos mínimos do Hellblade 2 Senua Seike, acho que é assim que se pronuncia Mas vamos lá, sem parar pra pensar gente Um jogo que vai se lançar no dia 21 de maio, atual geração obviamente Não dá pra esperar que a gente vá ter requisitos leves E também isso nos chama uma grande atenção Pede um processador Core i5-8400 de 8ª geração Um Ryzen 5 2600, 16GB de RAM Placa de vídeo 1A1070, da AMD RX 5700 ou uma Intel Arc A580 Pede SSD, 70GB de armazenamento Até aí, nada absurdo, nada muito diferente do que os outros jogos atuais estão sendo pedidos Embora eu acho que a placa de vídeo poderia ser um pouco compactada esse requisito mínimo Mas mesmo assim, por ser um jogo da atual geração, não posso reclamar em relação a isso Mas o que me chama a atenção é o requisito do sistema operacional Apenas Windows 11, online Windows 11 Então, em outras palavras, você que tem Windows 10 Teoricamente não vai poder jogar esse jogo Não sei se é alguma coisa que possa servir a ser burlada Ou se realmente você vai ter que ter Windows 11 Vai ter que fazer o update pro Windows 11 pra rodar esse jogo Outro detalhe, que aí tem uma questão de opinião Porque eu não tenho nada oficial ainda É que esse jogo, ele possa exigir o TPM 2.0 E fazer alguma exigência de alguma tecnologia apenas presente No Windows 11 pra ser justificada essa exigência do sistema operacional Porque temos o Windows 10 recebendo o update de uma forma oficial Então, não vejo um sentido muito grande E também, talvez, pra divulgar mais ainda Pro pessoal migrar mais ainda pro Windows 11 Isso aqui também pode ser uma falta de informação também De repente, pego o 10 e o 11 E a pessoa que editou isso aqui Não colocou as informações completas Ou a própria Microsoft, né Que vamos dizer que é a detentora do jogo Não divulgou as informações completas ainda Os testes só foram feitos focando no Windows 11 Futuramente, até a data do lançamento, vai chegar os testes no Windows 10 Até porque está faltando os requisitos recomendados Que só faz um processador do sistema operacional em 64 bits Não fala nada a mais do que isso Voltando à questão dos requisitos A gente pode comparar com alguns lançamentos futuros E com alguns lançamentos que já existem Ainda que já foram lançados Então, vamos falar Comparando com o Horizon Forbidden West Que é um jogo bem pesado E talvez, na minha opinião O jogo mais bonito que eu joguei na minha vida Então A gente pode estar vendo que de processador Está exigindo um pouquinho menos De memória é a mesma coisa E também, se a gente observar De placa de vídeo Menos E até bem menos E se a gente observar O SSD Também é exigido Então, de um modo geral Bate isso aqui E se a gente ver o recomendado O que chama a atenção É que o requisito recomendado Praticamente Do Forbidden West É o requisito mínimo Do Hellblade 2 Então tem esse detalhe Outro jogo que vai ser lançado futuramente Eu falei aqui no canal O Ghost of Tsushima Também A gente vê quase que o mesmo cenário E a gente observa Que o requisito recomendado Praticamente É o mínimo Do Hellblade 2 Tá A gente está falando de portes Então vamos meio Equilibrar um pouco a balança Vamos falar de um jogo também neutro O Dragon's Dogma 2 É um jogo que realmente A otimização dele Não é muito boa Tanto que vocês podem ver As avaliações São neutras A gente pode ver o pessoal Reclamando bastante Aqui em relação a esse jogo E Se a gente for olhar A fundo Os requisitos São até Parecidos Em questão de placa de vídeo Só que o da AMD Ainda é menor Do que o Hellblade 2 Isso aí que é um pouco Engraçado Então a gente pode esperar Que O jogo Hellblade 2 É pra chegar Bastante pesado E até mesmo Mal Otimizado Vamos aguardar As novidades Que a gente está falando Apenas de questões De informações Muito recentes São oficiais Mas podem ser alteradas Updates Podem ser lançadas Após o jogo E melhorar ele Como é muito comum Acontecer Com qualquer lançamento Então Pode ter esse detalhe também De repente A versão que vai ser lançada É uma versão Que ainda não está Totalmente polida E depois vai sendo polida Ao longo dos tempos Aí a gente não precisa Nem falar nada E apenas citar Cyberpunk 2077 Foi um jogo Que chegou bem ruim Em questão de otimização E hoje está bem jogável Roda em muitas configurações Simples Então pode ser algo Que pode se repetir No Hellblade 2 Embora sejam desenvolvedores Diferentes Pode ser algo Que possa acontecer No Hellblade 2 Então vamos aguardar De acordo com esses requisitos Aqui Uma APU Teria severas dificuldades Para rodar esse jogo Assim como acontece Com o Dragon's Dogma 2 Tem esse detalhe Então vamos aguardar Para a gente poder falar Se teu PC roda Ou não Hellblade Claro Se você tiver um PC Assim dessa configuração Ou com essa configuração Óbvio que vai rodar Mas se você tiver um PC Abaixo Talvez não seja possível Rodar esse jogo E essa questão Do Windows 11 Que a gente quer ver Se realmente Foi uma falta De comunicação Uma falta de dados Ou se realmente O jogo Só vai funcionar No sistema operacional Mais recente Da Microsoft Vamos aguardar isso Até porque É um jogo Que foi desenvolvido Pela Microsoft Desenvolvido na verdade não Ele é distribuído Pela Microsoft Xbox Game Studios E foi desenvolver Na Ninja Theory Então de um modo geral A empresa poderia Fazer essa obrigação Para forçar Entre aspas O usuário A estar Fazendo uma Opdade com o Windows 11 Que essa opdade Para quem tem a licença Oficial Do Windows 10 Ela é Totalmente Gratúria Até para quem não tem também Então Vamos ficar Entre nós Realmente A gente pode Fazer uma Opdade com o Windows 11 Porém tem aqueles PCs que são mais Fragos Se bem que o requisito Mínimo aqui Já pede o Windows 5 De oitava Talvez A intenção Seja exatamente Essa Talvez a gente Consiga rodar Num Core 5 de sexta Num Core 5 de quarta Mas vai pedir Essas configurações Aqui Porque sabe Que essas configurações Vão funcionar No Windows 11 Então tem Esse detalhe Pode ter uma exigência De alguma instrução Presente apenas no Windows 11 Então são várias teorias Que só vão ser confirmadas Quando o jogo for lançado E eu vou trazer testes Aqui no canal Se for possível Com o Windows 10 Vamos ver como Isso vai ser Onde decorrer Até os cheques E os recomendados Também saí Que eu faço Um parte 2 Desse vídeo Beleza Conte mais nos comentários O que vocês acham disso Se realmente chegar apenas Para o Windows 11 Qual a opinião de vocês Conte também O que vocês acham Qual a exigência Que faria o Windows 11 Ser obrigatório E também O mais importante O seu PC Está dentro Dessas configurações Com as fãs Nos comentários Beleza? Então é isso aí Até a próxima Dessas configurações Tchau.